O dia, a noite, no mato Então, poxa, pra criança Dessas que estão no mato Do jeito que é frio aí, meu Quer dizer que essas crianças estão no mato Porque, sinceramente Quarenta e poucos dias Essa é a vida aqui no trânsito Vamos deixar uma filha minha em Macapala As autoridades tem que correr Tem que ir atrás Fazer alguma coisa Porque, cara, sinceramente Ainda tem uma neta se escondendo ali Estou tentando passar aqui e não consigo Poxa, é um estado desse aí, cara Tem muita coisa pra fazer Muitas coisas boas pra fazer aí E não se preocupe com nada Estou se preocupando com o Madino da penitenciária Poder estar se preocupando com crianças Que estão no mato São seres humanos, mano, que estão no mato Perdidos, sofrendo, frio Cara, essas crianças vão acabar morrendo Do mato aí, de frio, cara Será que as autoridades vão ver esse lado aí? Poxa, a gente fica revoltado, sinceramente É um estado desse aí que tá Um estado do Amapá, que é um estado tão rico Ninguém faz nada, cara Desse jeito É uma revoltada, sinceramente É um desabafo de um ser humano Pais e família Nós já falamos isso todos os dias pra trás Com relação ao que a gente imagina O que estão passando Esses meninos do mato Tem algum lado Se a senhora é do meu Darcibe, criança Lá Sou do Iberico Sou do Iberico Sou do Iberico Sou do Iberico Terra Aqui numa rádio que tá falando sobre Os meninos perdidos no mato Será que esses garotos ainda estão vivos? Não é fácil Quase um mês aí Algo que vai te alimentar no dia seguinte Então E isso que lhe luísa Em questão de horas Você quer saber o que é uma solidão Você tranquila no quarto Sozinho Vem tudo Então O que essas crianças Podem estar passando Realmente não tá escrito em lugar nenhum E imagina Elas estão de short Camisa Descalças Com uma única faquinha E tinham duas sacas Daquelas de cebola Que vende cebola Que agora não estão mais Porque foram encontradas Por alguém Então elas não estão mais Agora você imagina Sol Chuva Frio Fome Medo Estão desorientadas E esperamos que Deus As esteja protegendo realmente Esteja protegendo Todas elas As duas crianças Pra que sejam encontradas com vida E com certeza estarão Uma vez encontradas com vida Precisarão Um tratamento Extremamente delicado Pois é né cara Que situação Que situação Esses dois adolescentes Lá Meio da selva São risco de jacaré Risco de morro É complicado É Enfim Outros e outros Gente que se Adoeceram Como é que vão ficar Quem vai ajudar Quem vai tratar De quem Então É muito duro Mas Vamos ver Esperamos muito Milagres acontecem Milagres Existem Acontecem Isso é verdade Aqui na Zona Norte Acabei de deixar Minha filha Ali no Na UBS E agora a gente Vai ali Num supermercado Tomar um café Essa é a Zona Norte Agora Cedinho Dez para as oito Da manhã Tá bem que O comércio já está sendo aberto Ainda bem O pessoal voltou a Ganhar o seu dinheiro Que a coisa estava feia Entrando aqui Tem que usar Máscara Se não Tu não entra Num ambiente Desse aqui Tem que usar Tem uma neta independente Olha onde ela vai Ali A broca bateu A broca bateu Tem que Procurar um café Entrando aqui No supermercado E aquela neta Ali é independente Ela Vai embora Na frente Vamos lá Vamos nessa É bom A gente Vez e outra Tomar um café Fora de casa Beleza 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 Essa garota Essa garota Essa garota Essa garota Vamos lá Vamos ver o que tem Pro café Aqui Olha aí Pessoal A carreta Está estacionada Pãezinhos Aqui Sanduíche Mais sanduíche Olha aqui Eita Que isso Grande O negócio Aqui Meio enfeitado E tem aqui O queijo Apresentado Aí tem As frutinhas Legal Café Ah pessoal Olha Tem sopa Essa aqui É a sopa De Carne O que tem aqui Hum Mingau De banana Aqui tem O mingau De tapioca Mingau De milho E mingau De aveia Aí tem Olha o que ela gosta Pão de queijo Ela é assim Ela já se serviu Tem que pesar Aqui Tá Peraí Agora eu vou atrás De um shampoo Anticaspa Aqui Bora ver Deve ter um por aqui Deixa eu ver É o mesmo É o número 1 Ele é anti queda Que meus cabelos andam caindo muito Mas também é anti caspa Legal esse aqui Eu gosto desse aqui Esse é o número 2 Esse é a limpeza Limpeza Pronto Vamos ver aqui Vamos ver aqui Procurando agora produtos para carro Cheirinho para carro Cara aumentou Olha R$ 9,99 Que eu gosto desse aqui Esse aqui é muito caro R$ 21 Eu gosto do air freshener Dá um cheirinho legal no carro Eu vou levar esse de 9 mil É porque andar num carro Sentindo aquele cheiro de mofo Sujeira Poeira Não é legal Agora numa seção de vinhos aqui Olha aí Vamos ver aqui Estes são os vinhos medianos R$ 59,99 Ter um desse na geladeira É sempre bom Deixa eu ver qual que eu vou levar aqui Cara Olha esse aqui Monte Velho Olha essa coisa que o Thiago inventou Vinho regional Portugal Muito legal Está 50 reais Está legal Desce aí Desce aí Está legal Está legal esse preço aí Vinho bom Eu vou levar um desse aqui Vou atrás agora De um queijo Tem ali Está aqui Está ali Coloca aí dentro Está aqui Olha Os queijos Mussarela Cruzília Qualho Opa Esse aqui Queijo Minas Queijo é bom Eu gosto R$ 16,53 Esse aqui É bom Bem macio Gostoso Vou levar Vou levar um desse aqui Olha quem já está aqui Alocada no carro Está saindo do supermercado Agora vou para Santana 30 minutos Está aqui para lá Bom dia para vocês Se inscreva aí No nosso Channel Beleza Abração aí